Estes são os restos mortais do soldado Ernesto Correia e do primeiro cabo Aníbal Santos. Morreram em combate no norte de Moçambique durante a guerra colonial e aí ficaram sepultados. Mais de 35 anos depois de se calarem as armas, António Marques partiu de Viseu para Moçambique com a missão especial de levar para São Miguel de Oteiro os restos mortais dos dois filhos da terra. Três semanas depois de aterrar sozinho em África, o presidente da junta de freguesia regressa com a missão cumprida. Com um motivo acrescido de orgulho, consegue sozinho e com o apoio da família e de particulares trasladar pela primeira vez para Portugal os corpos de dois militares portugueses mortos em combate no país. Me orgulho hoje por ter feito este objetivo e ter chegado e finalizado, enfim, dar um cumprimento que a própria família estava ansiosa que fosse feito. É preciso de coragem para aquilo que eu passei. Os quilómetros que andei, por matas, por caminhos cheios de buracos, por tudo, é doloroso, mas consegui levar o objetivo ao fim. Há dois anos a preparar sozinho a vinda a Moçambique, o autarca de Viseu não poupa críticas às autoridades portuguesas. Tinto-me revoltado quanto a isso. Era dever do governo português auxiliar ou até ser ele a suportar tudo isso, porque eles não vieram para aqui voluntários. Eles vieram para aqui, foram obrigados a vir e por isso o governo português tinha a obrigação de levá-los todos para Portugal. No tempo não foram, mas pelo menos os governos cederam a isso, terem que suportar todos estes custos. E só assim é que o governo português cumpria a sua obrigação. Mostra-se indignado com as situações que passou no terreno. Fiquei triste pelo pagamento de 100 euros dos dois rapazes cujos restos mortais vão para Portugal. Os restos mortais dos dois militares chegam finalmente a Portugal este fim de semana. Em Viseu terão honras militares e o funeral porque as famílias esperavam há mais de 30 anos. António Marques quer agora que o Estado português lhe siga o exemplo. Espero que o governo português colabore e que venha buscar o resto que se encontra em cemitérios numa situação péssima e vergonhosa para o nosso país. Obrigado. 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 Obrigado.